A seguir, recordação musical. Vamos recordar uma música que fez muito sucesso no ano de 1971, com Roberto Carlos, Detalhes. Não adianta nem tentar, me esquecer, durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer, na sua rua. E isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada, ou coisa assim. Imediatamente você vai, lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando, ao seu ouvido. Palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor, e até os erros do meu português ruim. E dessa hora você vai, lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio, no seu quarto. Antes de dormir, você procura, o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você, lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer. A pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento. Desesperada você, tenta até o fim. E até nesse momento você vai, lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir, na mão da estrada. Do tempo que transforma todo o amor, Em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe, Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai, Vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar, Não adianta nem tentar, Me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, Eu vou viver. Não adianta nem tentar, Não adianta nem tentar, Me esquecer. Até a próxima semana, Com mais uma Recordação Musical. Com mais uma A CIDADE NO BRASIL